Sejam muito bem-vindos, caros espectadores, ao nosso querido podcast Interveps, o último episódio do ano. E hoje nós vamos trazer a nossa convidada, que é a Olivia Maraston, e ela vai falar um pouquinho sobre o último encontro que a gente teve sob a perspectiva, com a obra Guia, que foi o Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey. Tem alguns recadinhos antes da gente começar o papo, e eu preciso dizer que hoje nós vamos tratar da maternidade, o Estado, as questões relacionadas aos direitos das mulheres, mas antes disso, eu digo para vocês as informações, a ficha técnica desse podcast, porque o Interveps, ele é liderado pelo professor doutor Renato Bernardi, ele é vice-liderado pelo Turati, Marco Antônio Turati, que é o nosso ex-caixinhos dourados da UEMP, mas não menos importante, o atual muso fitness de toda uma geração de jacarezinho e adjacências, e também o maior conhecedor de BPB que eu conheço, que eu já ouvi falar. O Marco Antônio Turati fez o nosso roteiro original, o meu nome é Heloísa Pancotti, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação de Ciências Jurídicas da UEMP, que é a mantenedora desse podcast, a universidade a qual nós estamos vinculados. A Olivia Maraston, que nós trazemos hoje, ela é uma das pesquisadoras do grupo de pesquisas Interveps, a Aline liderou uma apresentação que tinha como fio condutor o livro da Aline Bey, O Peso do Pássaro Morto, né, e a vertente que a Olivia e o grupo dela, que ela monitorou, trouxe para o Interveps, relaciona os direitos das mulheres e a maternidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Lembrando, né, que a Olivia, ela tem um currículo bastante extenso, né, e eu vou ler aqui o currículo dela para vocês. Ela é graduanda em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, e vejam só, a nossa universidade fomenta, né, que os nossos alunos de graduação também conduzam pesquisas importantes, como essa que a Olivia conduziu e que vai falar sobre hoje. Ela também é integrante do Interveps, uma integrante bastante atuante, inclusive. Ela é bolsista do programa de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, e ela também, a pesquisa dela é financiada pela Fundação Araucária, né, sob orientação do professor Vladimir Brega Filho. Então, aqui nós temos, conduzindo essa pesquisa, dois professores da UEMP, o professor Renato Bernardi e também o professor Vladimir Brega Filho. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a Olivia, que vai agora tecer alguns comentários iniciais, né, para todos vocês. Seja muito bem-vinda, Olivia. Gostaria que você se sentisse acolhida para falar aqui com os nossos, agora, espectadores, porque além das plataformas de streaming, nós também estamos no YouTube, onde todos podem ter acesso, né, ao conteúdo daquilo que é produzido dentro do grupo de pesquisas Interveps. Bem-vindo, Olivia. Obrigada, Elô. Obrigada por me receber. É minha segunda vez participando do podcast do Interveps, e já falei no outro, repito, eu sou muito fã do grupo, muito fã do podcast, ainda mais agora que a gente trouxe de forma mais evidente o direito à arte, que é meu ramo de pesquisa e eu gosto muito. E fiquei muito feliz de ter sido a monitora dessa reunião, porque juntou duas coisas que eu adoro pesquisar, que são o direito das mulheres e a arte, então fiquei muito feliz. E estou muito feliz de estar aqui também. Agradeço você, ao professor Renato e ao Marco também, pela oportunidade. Aline, então, sem mais delongas, né, Eu vou passar as perguntas aqui, que eu acho que são as perguntas que o próprio grupo seleciona para que a gente traga, porque tem muita gente que nos acompanha e que tem vontade de se iniciar na pesquisa, que gostaria de fazer parte de um grupo de pesquisa, né, e não tem oportunidade. Então, nesses casos, a gente recomenda, porque o grupo Interveps está em todas as redes sociais, é só seguir o grupo, mandar uma mensagem, porque os nossos encontros estão acontecendo de forma virtual para ser ainda mais democrático e permitir que pessoas do Brasil inteiro possam participar. Então, por favor, se você gosta dos assuntos que são trazidos aqui, por favor, siga as nossas redes sociais, faça o contato que algum dos nossos membros vai te passar as orientações de como participar do nosso grupo, que vocês pesquisadores do Brasil inteiro são muito bem-vindos, não importa o nível, se é de graduação, de pós-lato-senso, estrito-senso, o importante é somar forças em prol da ciência, em prol da pesquisa no Brasil. Então, a primeira pergunta que eu quero destacar, Olivia, como a maternidade é percebida nessa obra literária, né, da Aline Bey, O Peso do Pássaro Morto, que foi o condutor da sua pesquisa? Então, a maneira como a maternidade é trazida na obra é muito diferente daquela que a gente está acostumado a ver na mídia, ver em filmes, e na arte, na maioria das vezes, que é aquela maternidade romantizada, que fala do amor materno, do instinto materno, mas nessa obra a gente vê uma maternidade real, e às vezes uma realidade até um pouco dura, que infelizmente várias mulheres vivenciam, e contextualizando um pouquinho a obra, ela traz a história de uma personagem que não tem nome, e essa personagem, ela narra a infância dela até a vida adulta, até os 52 anos, mais ou menos. E quando essa personagem, ela tinha 17 anos, ela tinha um namorado que chamava Pedro, mas eles acabaram terminando, porque em uma festa, a personagem ficou com a melhor amiga, com o desconhecido, e o Pedro, depois disso, terminou com ela, por conta da traição, só que ele ficou muito furioso, foi um término que ele xingou bastante ela, foi um término bem conturbado, e teve um dia que a personagem, ela estava na casa dela, os pais haviam saído comer uma pizza, então ela estava sozinha em casa, e a campainha toca, e ela vê que é o Pedro, o ex-namorado dela, e ela vai abrir a porta, só que ela não percebeu, que o Pedro tinha uma faca, e que ele estava furioso, e infelizmente, nesse momento, ele abusa sexualmente dela, e ela acaba engravinando, então é uma gravidez decorrente de estupro, e nove meses depois, ela entra em trabalho de parto, e vai ter o filho no hospital, e nesse momento, ela diz que, quando um bebê nasce, brota uma flor no peito da mãe, e essa flor invisível, seria o amor, e a personagem, ela fala, que ela procurou essa flor em todo lugar, mesmo depois que o filho nasceu, que ele cresceu, e até os nove meses, que ela carregou esse bebê na barriga, mas ela fala que, mesmo procurando em todo lugar, ela nunca encontrou, e essa flor seria o amor materno, e a partir dessa história, ela traz pontos muito interessantes, para a gente refletir, acerca da maternidade, o primeiro deles, é o amor materno inato, que é um mito, porque nem toda mulher, quer ser mãe, nem toda mulher já nasceu, preparada, e com um amor de sobra, para dar para o filho, porque o amor materno, ele é um sentimento, assim como qualquer outro, então é, é uma coisa que vai se desenvolvendo, com o passar do tempo, não é algo que a mãe já tem, pelo filho logo de cara, às vezes acontece, mas não é a realidade, de muitas mulheres, porque esse sentimento, ele possui imperfeições, possui fragilidades, e um segundo ponto, que a história, faz a gente pensar, é o conceito, da maternidade compulsória, que como o nome, já dá a entender, seria, essa maternidade obrigatória, e tem uma psicóloga, que é a Fernanda Alegretti, que inclusive, tem um artigo muito bom, sobre o aborto, e a maternidade compulsória, que foi o texto base, para a reunião do Interwebs, que ela conceitua, a maternidade compulsória, como sendo um conjunto, de práticas sociais, que levam, as mulheres, a uma maternidade, não pensada, e faz com que, elas acreditem, que o caminho biológico, da mulher, é ser mãe, então elas têm, esses filhos, sem pensar, se elas querem, se elas estão prontas, mais porque a sociedade, impôs, que elas tivessem, esses filhos, então quando a mulher, ela, se torna mãe, em um contexto, que ela não questiona, se ela quer, se ela está pronta, ela vai ter, sua liberdade, completamente retirada dela, após ter um filho, porque ter um filho, requer uma atenção, envolve muitas responsabilidades, e essas responsabilidades, esses encargos, de ter um filho, muitas vezes, recaem sobre a mãe, porque às vezes, ocorre o abandono paterno, ou o pai, não está tão presente, então, essas responsabilidades, aparecem de forma, mais presente, para a mãe, então muitas vezes, a mulher precisa pensar, muitas vezes não, a mulher, ela precisa pensar, antes de ter um filho, se é isso realmente, que ela quer, porque senão, pode acabar com, resultando nesse fenômeno, da maternidade compulsória, e a gente sabe, que as mulheres, elas sofrem, uma enorme pressão social, para terem filhos, eu li, em um site, um relato pessoal, de uma mãe, que ela tinha, trinta e poucos anos, e ela não queria ter filho, de forma alguma, mas aí, os familiares, convenceram ela, a sociedade também falava, para ela ter filhos, e ela acabou, tendo um filho, e ela fala, que ela se arrepende, e essa maternidade compulsória, ela pode gerar várias consequências, tanto para a mãe, quanto para o filho, então, a maternidade, que o peso do pássaro morto, traz, é uma realidade dura, mas que a gente precisa, falar sobre. Eu trago aqui um relato pessoal, eu tive um filho muito planejado, muito querido, vítima de um, vítima não, por força de um tratamento, muito prolongado, e eu me lembro, de segurar ele, no hospital, e muito frustrada, porque no parto, aquela fantasia que a sociedade traz, e diz que é o melhor momento da sua vida, um momento mágico, em que uma, exatamente, esse livro me tocou muito, até procurei o segundo, ela tem um outro livro, que chama Pequena Coreografia do Adeus, que acho que, quem sabe o interverbo estraga, para o ano que vem, que é maravilhoso também, porque eu não senti aquilo, e um dia depois do parto, eu estava com o bebê, no hospital, e o ginecologista entrou, para fazer a visita, e falou assim, ele percebeu, o meu estado, assim, de, o que eu estou fazendo aqui, porque que, porque que, que eu não, cadê aquele start, cadê aquele momento, que arrebatador, que não aconteceu comigo, e ele falou assim, sabe, a maternidade, ela não acontece, não é uma mágica, que as pessoas, dizem nos filmes, e no cinema, ela acontece a cada dia, e você vai ver, como você vai ser, uma excelente mãe, e como ele era um filho, muito desejado, de fato, o momento aconteceu, mas ele é construído, dia a dia, mas eu lembro, que para mim, foi um trauma, a frustração, de não experimentar, aquele momento, arrebatador, do parto, em que, todo o amor do mundo, vai ser derramado, sobre você, ao mesmo tempo, né, então, isso me leva, já, a segunda pergunta, Olivia, você acha que a mídia, a imprensa, as artes mesmo, né, a forma como os filmes, o cinema, retrata a maternidade, o que que você, você acha que isso influencia, no papel da mãe, isso traz um peso, né, um peso, para a maternidade, em si, né, como é que você vê isso, a sua pesquisa, ela trouxe, alguma, alguma coisa, nesse sentido, como é que, essas influências externas, e até aquelas, retratadas na arte, podem, contribuir, no estado de direito, ou na vida da sociedade, né, na maternidade real, o que que a sua pesquisa revelou? É, a mídia e a arte, com certeza, acabam influenciando, na maternidade, e, quando eu li o peso do pássaro morto, para mim, foi um choque, eu ver aquela cena, que ela fala, que procurou o amor, em todo lugar, e não encontrou, porque eu estava acostumada, a ver esse, essa maternidade de filme, né, desse momento mágico, que na hora do parto, quando tem o filho, a mãe, se sente completa, se sente realizada, então, eu estava com essa visão, quando eu fui ler o livro, e, quando eu li aquilo, foi realmente um choque, porque, a maternidade, ela é uma construção social, então, o conceito que a gente tem, de maternidade hoje, não era assim antigamente, ela foi se desenvolvendo, conforme, a sociedade foi avançando, e foi se modificando, com o tempo, e a mídia e a arte, elas reproduzem, esse contexto, no qual elas estão inseridas, infelizmente, a maternidade, hoje, ela, é, em volta, de ideais, um pouco, machistas, e patriarcalistas, né, que perpetuam a ideia, de que, ser mãe, é algo inerente, a mulher, como se toda mulher, tivesse que ser mãe, e, no que diz respeito, a maternidade, na mídia e na arte, ela acaba sendo extremamente romantizada, por isso que ler, essa obra, O Peso do Pássaro Morto, acaba sendo uma surpresa, porque a gente não vê, essa romantização, em nenhum momento da história, até quando, o filho, da personagem, vai embora de casa, morar em outro lugar, ela fala, que, meio que, sentiu um alívio com isso, então, a gente vê, que não tem, esse amor materno, mesmo, depois que o filho cresceu, e, grande parte, dos filmes, e das obras literárias, eles trazem, uma visão da maternidade, que não representa, essa realidade, do que é, realmente, ser mãe, do que é, a maternidade em si, e passa a ideia, de que a maternidade, é algo inerente, a condição da mulher, que todas as mulheres, nasceram, para ser mães, e que devem ser felizes, com essa escolha, que, na verdade, não é muito uma escolha, mas sim, uma imposição da sociedade, porque a gente vê, a enorme pressão, que as mulheres, que não querem ser mães, elas sofrem, para terem filhos, e, a gente vê, essa visão da mídia, e, a mulher perceber, como é a maternidade, real, tem uma, uma distorção, ela fica frustrada, porque aquilo, que ela vê nos filmes, não aconteceu com ela, também, acaba resultando, na maternidade compulsória, como a gente já comentou, e em diversos problemas, para a mulher, porque ela não atinge, essa condição social, imposta, de estar sempre realizada, em relação à maternidade, até quando a gente pesquisa, no Google, o termo mãe, ou maternidade, a gente vê, fotos de mães felizes, com os filhos, momentos únicos, frases inspiradoras, do que é ser mãe, mas a gente não vê, os momentos difíceis, a gente não vê, o choro da criança, quando a criança, fica doente, a gente não vê, as noites em claro, que a mãe passa, e muito dessa romantização, a gente consegue perceber atualmente, nas influencers digitais, porque são poucas as que passam, que relatam abertamente, a experiência real, a maioria delas, mostram foto do parto, como elas ficaram felizes, naquele momento, que a dor que elas passaram, foi sinônimo de felicidade, como se para ser mãe, se você tem que sofrer, e ser feliz com isso, então passa uma visão, totalmente distorcida, e que acaba acarretando, consequências para a mulher. É, e também assim, mesmo aquelas mulheres, que optaram por ser mãe, tiveram a maternidade, como uma escolha livre, e tiveram a maternidade, muito desejada, possuem momentos, em que se questionam, em razão do próprio cansaço, da enorme responsabilidade, que é ser mãe, da enorme, do peso, do trabalho reprodutivo, não remunerado, porque hoje em dia, a mulher faz dupla, se não tripla, a jornada, quando ela estuda, então, muitas assim, até, até, repreendem aquelas que ousam, relatar a verdade, do que ocorre dentro da maternidade, não é, o que eu, não é que a maternidade, não seja boa, não é que a maternidade, não seja prazerosa, mas, mesmo nesses casos, em alguns momentos, a sobrecarga, é tamanha, né, e é preciso debater, eu gostei muito da apresentação de vocês, né, do rumo que tomou a pesquisa de vocês, dessa, da condução da pesquisa, justamente, porque ela retrata realidades que precisam ser debatidas, pra que aquelas mães, né, se sintam amparadas, se sintam acolhidas, mesmo aquelas mães, que, que tem ali uma escolha livre, desembaraçada, uma escolha consciente na maternidade, e por um outro lado, também, nós vivenciamos, né, nesses últimos quatro anos, momentos, em que, até mesmo, a gravidez, oriunda, a oriunda do estupro, né, o direito do aborto, é, de uma gestação oriunda de estupro, esteve, é, 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 e é um direito consolidado no Brasil, mas até mesmo esse direito esteve sob risco, é, teve muita, muita cobertura midiática, nesse sentido, em alguns episódios que foram episódios dolorosos, da nossa sociedade, da nossa história, recente, e, havia uma mística muito grande, né, quase que, quase que um conto religioso, uma, uma, uma aura de religião ali, é, e uma moral muito conservadora, que procurou, é, que procurou romantizar a situação da vítima de estupro, e optava por levar uma gestação adiante, e entregar aquela criança, né, messiânica, para uma, para uma adoção, como se fosse um grande gesto humanitário, sem discutir os efeitos que aquilo teria no psicológico, no corpo da mulher, no caso, para agravar, né, esses casos que foram, é, cobertos pela mídia, pela mídia, se tratavam de crianças, né, então, o que eu, o que me admirou muito no livro, que me deixou, assim, muito tocada no livro, foi que essa mulher, foi uma das mulheres que preferiram não abortar, né, e, e o peso que aquilo trouxe para uma vida toda, né, como aquilo interferiu no relato de toda uma vida, dessa personagem que a Aline Bey trouxe, e, e, a construção que ela faz, que é uma construção que isso, que, que passa, né, do relato da história da personagem, para as páginas de livros, que traz ali toda uma redação, que leva, cheia de vazios, e de, e de, e de construção de texto mesmo, entre figuras maiúsculas e páginas em branco, e grandes espaços, que vão retratando esse vazio, que vão retratando o desespero, e vão retratando um abandono emocional, né, de, de uma vida toda, né, então eu, eu, eu fiquei apaixonada mesmo pelo livro, eu acho que esse livro, até, fica a dica, gente, pequena coreografia do Adeus, pelo amor de Deus, vou incluir no Interveps, porque, mas seria uma ótima ideia, esse é o livro da minha filha, essa escritora, gente, que escritora maravilhosa, me apaixonei, quero ler tudo o que ela fizer, de agora para diante, mas como o tema do Interveps, é a intervenção do Estado na vida das pessoas, né, eu queria que você abordasse um pouco para a gente, como é que essa pesquisa, ela vem relacionar o tema do nosso grupo, né, como é que essa pesquisa relaciona a obra em questão e a função do Estado, e como o Estado interfere ali na maternidade e nas questões dos direitos relacionados às mulheres. Nossa, o que eu achei mais legal dessa reunião foi que muitos trabalhos saíram desse tema, então as expositoras do grupo, elas fizeram artigos para eventos com o tema da maternidade, usando a obra, e um desses artigos eu escrevi junto com a Tamires, que foi uma das expositoras da reunião, e a gente debateu nesse artigo sobre as atitudes do Estado diante da maternidade dentro e fora do cárcere. E num primeiro momento a gente pensou que o Estado tutelava as mães e os filhos fora do cárcere, enquanto ele violava os direitos da maternidade no ambiente do cárcere. Mas no decorrer da pesquisa, a gente notou que não é exatamente assim. Um exemplo de como o Estado trata a maternidade, que você já mencionou, Elô, foi aquele caso da menina de 11 anos, que foi estuprada por um familiar, e o Estado, representado pelo aparato da justiça, ele quis manter a gravidez a todo custo, impediu diversas vezes que a menina fizesse o aborto, mesmo sendo permitido por lei, e mesmo a criança querendo, e a mãe da criança também querendo, esse aborto o Estado não permitiu. E teve outro caso também, em que uma mulher estava grávida de gêmeos e há meses, e ela fez diversos exames médicos, que viram que ficou comprovado que esses fetos não teriam chance de sobreviver fora do útero, e que se a mãe prosseguisse com essa gravidez, isso poderia acarretar em riscos para a saúde dela. Estava comprovado, vários exames médicos foram feitos, e mesmo assim, o Poder Judiciário não permitiu que a mulher interrompesse a gravidez. Então, a gente percebe como o Estado quer a todo custo manter essa gravidez na mulher em detrimento dos seus direitos. Porque nesses dois casos, elas têm o aparato legal, elas poderiam, por lei, fazer essa interrupção da gravidez, mas o Estado não permitiu. E já dentro do cárcere, a gente tem no Brasil a lei de execução penal, que assegura a assistência à mulher durante o pré-natal, até o pós-natal, o pós-parto, e também prevê a existência de creches e berçários nas unidades penitenciárias mistas e femininas no Brasil. Mas a gente tem dados do CNJ que mostram que nem metade das penitenciárias oferecem atendimento às detentas, aos filhos delas, e com isso a gente percebe que tanto dentro quanto fora do cárcere, os direitos das mulheres são violados. porque fora do cárcere, o Estado opta pela valorização exacerbada da maternidade, não respeitando a autonomia da mulher, não respeita a sua vontade de escolher sobre o próprio, de decidir sobre o próprio corpo, enquanto dentro do cárcere, também tem uma violação dos direitos dela que acontece com a postura negligente do Estado, porque a gente não tem dados precisos da quantidade de mulheres gestantes dentro das penitenciárias, a gente não sabe quantos são os filhos, quantas mulheres estão grávidas, como que a gente vai combater um problema se a gente não tem dados. E também a gente não tem a implementação efetiva desses dispositivos legais que garantem a assistência durante a maternidade. Então, tanto dentro quanto fora do cárcere, os direitos das mulheres ficam à mercê, porque o Estado prefere valorizar fora do cárcere a maternidade a todo custo, mesmo que a mulher faleça, porque no caso do Gênesis e Amezes representavam risco para ela, e dentro do cárcere, a gente não tem o que é garantido em lei, a gente não tem uma assistência para essas mulheres, então, falta aí uma assistência do Estado para lidar com a maternidade, porque ele acaba perpetuando esses ideais machistas e patriarcalistas. E agora vem um momento, né, para você pesquisador, pesquisadora, que deseja aprofundar nesse tema que a Olivia trouxe para a gente, se você deseja pesquisar mais sobre o assunto, nós temos dois momentos aqui no podcast, que já são tradicionais. O primeiro momento, a gente vai indicar as obras jurídicas, né? Então, Olivia, quais são as obras jurídicas que você indicaria para aquele nosso espectador ou nosso ouvinte que tem vontade de saber mais sobre o assunto, de desenvolver pesquisas relacionadas a essa temática? O que você poderia indicar para essas pessoas? Essa é uma das minhas partes preferidas do podcast. Uma das obras que eu vou indicar, uma das obras jurídicas, vai ser uma dissertação do mestrado que chama A Mulher Brasileira Contemporânea e a Maternidade da Culpa. E nessa dissertação, trata dessa questão das influências digitais, da culpa que a mulher sente quando ela não tem filhos ou quando ela tem filhos, mas às vezes ela não está 100% feliz em todos os momentos, então ela acaba sentindo uma culpa. Essa dissertação é bem completa nesse sentido. E é da Fabiana de Souza. É muito boa. E um segundo livro que eu vou indicar chama Maternidade e Direito, que na verdade é uma coletânea de artigos, então para quem quer pesquisar sobre a maternidade e o direito, nesse livro dá para encontrar diversas facetas da maternidade, até sobre a violência obstétrica, esse livro aborda, então é bem legal. E uma terceira indicação é um artigo que chama A Romantização da Maternidade e a Culpabilização da Mulher, de três autoras, a Ruane Cristine, a Amanda Freitas e a Bárbara Batista. E nesse artigo faz um, um retrospecto de como a maternidade era vista antes e como ela é vista agora. Então passa por toda essa construção social da maternidade e é bem interessante para quem quer pesquisar sobre. Ah, e eu gostei que você trouxe um livro da professora Zilda Mello, porque a professora Zilda, ela é uma das maiores produtoras de conteúdo de obras jurídicas relacionadas ao direito e arte no Brasil. E ela produz uma imensidão de livros todos os anos. E esses livros que reúnem artigos, eles são muito subestimados no meio jurídico, porque eles trazem pesquisas da melhor qualidade. Então eu poderia indicar, alguns dos livros da professora Zilda estão disponíveis para leitura no Kindle, quem assina o Kindle Unlimited, ele tem a... acho que é R$19,99, R$19,99, eles estão todos disponíveis para leitura gratuita na plataforma Amazon. Então eu aconselho procurar por esse nome, Zilda Mello, porque é uma das mulheres que mais produzem organizações de obras jurídicas, obras jurídicas relacionadas a feminismos, relacionadas à arte, especialmente à arte nordestina feminista. Então a professora Zilda Mello tem mesmo que ser exaltada, inclusive vou tentar trazer a professora Zilda para um evento especial aqui, porque ela... Eu tive a alegria de participar de uma banca com ela e ela é uma mulher admirável, uma mulher incrível e uma mulher que precisa ser exaltada, viu? Parabéns pela escolha. E agora, né, a parte também extremamente interessante que são as indicações de arte. Nossa, eu li, eu tenho lido tanto esse ano, graças a Deus o Interveps tem um papel fundamental nisso e eu queria que você dividisse aqui com as nossas... com os nossos espectadores, com os nossos ouvintes, quais são as suas indicações de obras artísticas, de expressões artísticas, seja lá aquilo que você escolheu para trazer aqui, para brilhantar ainda mais as pesquisas que relacionam arte e direito. Bom, primeiro... Os primeiros livros que eu vou indicar são da Rupi Kaur, que são livros de poemas e ela tem três livros, mas eu vou indicar aqui dois, mas podem ler os três, que são maravilhosos. O primeiro chama Outro Jeito de Usar a Boca e o outro é Meu Corpo Minha Casa. E são livros que fazem a gente pensar na condição da mulher e em como a gente trata outras mulheres. Então, é muito bom para a gente refletir sobre a nossa condição e talvez se empoderar um pouquinho, porque os poemas são realmente muito, muito bons, mexem com a gente. Eu chorei diversas vezes nesses livros dela. Eu recomendo bastante. Lá vai eu gastar dinheiro de novo nessa Amazon. Esses valem a pena, são muito bons. E outra indicação é um capítulo, na verdade, de um livro que chama Crítica Literária Feminista Uma Trajetória, que é da acadêmica Suzana Borneo. E a Milena indicou no podcast passado o conto de Aya e nesse capítulo eles fazem uma análise do conto de Aya da Margaret Atwood e de uma utopia da Pierce e como essas utopias tratam a maternidade. Então é muito interessante o paralelo que a autora faz entre essas duas obras e como a maternidade é vista. É muito interessante mesmo para quem lê o livro ou para quem não leu. É bem legal de ver essa comparação. E por último, eu trouxe um filme da Netflix, que é A Filha Perdida, que é uma adaptação da obra da Helena Ferrante, que foi dirigido pela Maggie Gyllenhaal. e a atriz principal é a Olivia Colman. E essa obra é sensacional, não tenho palavras, porque ela mostra como a mãe que passa pela maternidade compulsória ela se sente em relação a isso. E é bem doloroso de assistir, mas é muito real e é muito importante de ver. Assim, é uma obra excelente para quem quer entender um pouquinho da maternidade compulsória e um pouquinho das frustrações que algumas mães sentem em relação à maternidade. Então, essa obra é um dito para todo mundo. Então, eu vou contribuir também, porque eu comprei um livro ali que trata também das mães e das mulheres no cárcere, que chama Prisioneiras, é do Brausio Varela, e também é uma obra importante para quem está pesquisando, especialmente a situação das mulheres no cárcere, e dessa maternidade no cárcere. E eu estou lendo A Filha Perdida da Helena Ferrati. Eu não vi o filme porque eu não quero estragar, eu quero ler o livro primeiro. Mas eu acredito que os dois devem ser muito bons, porque o filme é... Com certeza. E se eu puder, porque ela também fala a Lili Bay, eu vou falar, eu falei o tempo todo desse livro, mas eu vou falar de novo que é A Pequena Coreografia do Adeus, que é um livro para se ler com a caixinha de lenço do lado, porque vai fazer falta. Por favor, não vamos maquiagem quando for ele. Maravilhoso mesmo. Então, nós estamos aqui analisando mais um podcast, mais uma transmissão, mas agora a gente está muito chique, porque nós estamos também no YouTube, nós estamos em áudio, em todas as plataformas de streaming, eu indico, né, o Spotify, que você pode ouvir gratuitamente, só para fazer o download do aplicativo. Nós estamos também no YouTube, também, pode, é de graça, né, mas o Interwebs está em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, nós temos uma página no Facebook, então, por favor, venha fazer parte do Interwebs, tragam aqui os seus pontos de vista, a sua pesquisa, nós já estamos elaborando a temática e os grupos para 2023, lembrando que agora nós também estamos, né, organizando, voltamos a organizar presencialmente o Dircim, né, que diz, que fala sobre o direito ao cinema depois de um longo tempo de pandemia sem a realização de eventos presenciais. Esse ano foi impressionante, maravilhoso, uma energia incrível, lembrando que o nosso Interwebs é democrático, tem aluno de doutorado, de mestrado, tem aluno de graduação e é importante porque você vai iniciando na pesquisa jurídica, o professor Renato Bernardi, o nosso líder, é um professor que traz, né, muito isso de, de acompanhar o aluno na pesquisa, de ajudar, tem muitos casos assim que a pessoa produz um trabalho lindo, mas tem muito medo de expor, o professor vai nos eventos, ajuda, né, a expor o material, a apresentar o material para a comunidade acadêmica, isso aconteceu no último Interwebs, não é, Olivia? E, então, eu, eu diria, pessoal, que, por favor, venham nos conhecer, mande uma mensagem, o Interwebs está de portas abertas da comunidade acadêmica, aos alunos de graduação, muitas vezes o aluno não tem isso na sua universidade, vem para o EMP, vem, traz aqui para o EMP a sua pesquisa, traz para o Interwebs a sua pesquisa, nós estaremos muito felizes em recebê-lo dentro do nosso grupo de pesquisa, nas nossas reuniões virtuais, e você pode, inclusive, fazer parte, quem sabe, você não vai estar aqui nesse podcast maravilhoso, o ano que vem, falando comigo, não é verdade? Olivia, suas considerações finais, muito obrigada, querida, por ter dispensado seu tempo para falar um pouquinho aqui com a gente, trazer essa mensagem para todo mundo, fico muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço, passei uma manhã maravilhosa aqui, discutindo sobre direito e arte, que são temas que eu pesquiso desde o primeiro ano da faculdade, eu gosto muito, e confirmo que a Elô falou que ainda não segue o podcast do Interwebs, sigam em todas as redes sociais, o grupo é maravilhoso, os debates que a gente tem durante as reuniões contribuem bastante para a pesquisa, e agradecer a você, o professor Renato e o Marco, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Então, fechando esse ano, em que tantos trabalhos maravilhosos foram apresentados, na próxima sexta-feira, 16 da manhã, já vamos ter a nossa, uma última reunião esse ano, e por favor, pessoal, nos acompanhe, ainda dá tempo de pelo menos assistir, só que nós precisamos que esse contato seja feito, porque nós não disponibilizamos o link publicamente para que nós não sejamos atacados, como infelizmente tem acontecido com alguns grupos de pesquisa, então, por favor, entre em contato, ainda dá tempo de acompanhar a nossa última reunião que vai acontecer amanhã, convoca todos, amanhã, dia 16 de dezembro, até 2023, fale desse podcast para pessoas que você acha que pode se interessar, esses relatos aí vão trazer informações importantes para quem está desenvolvendo um artigo científico, para quem está desenvolvendo um TCC, para pessoas que gostariam de introduzir, de se introduzir na pesquisa jurídica, a Oliva é uma pesquisadora que está aqui, desde o primeiro ano participando, já tem vários artigos publicados, já está construindo um látice de respeito, se ela quiser seguir essa carreira acadêmica no futuro, ela está construindo e sedimentando uma história muito bonita dentro do Interbex, muito obrigada pela sua participação, um abraço a todos os ouvintes, um feliz ano para todos, em 2023, quero todos vocês e mais os seus amigos, vamos piramidar o nosso Interbex para fazer um 2023 de pesquisa séria, de ciência, e também de muito sucesso. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.